Finalmente, depois de um tempão a gente chegou E cara, eu tô simplesmente impressionado com o tamanho dessa casa Parece uma mansão no meio do mato Se liga o tamanho dessa piscina, mano Sério, é muito grande Eu acho que minha casa completa deve caber aqui nessa sala E aqui é essa TVzona que a gente vai instalar o nosso PS5 Daqui a pouco a gente volta Bom, e a próxima Aparentemente esse aqui vai ser o meu quarto Eu já até deixei minha mochila aqui Ele é bem grande, só faltou uma TVzona aqui Pra gente passar a madrugada toda jogando Mas não tem problema que depois a gente vai lá na sala E o lugar aqui, apesar de ser no meio do mato Nem é tão longe da cidade assim Dá pra ver aqui Tem que dar muito zoom, mas dá pra ver daqui E essa área gourmet é animal demais Tem uma churrasqueira, uns banquinhos E mano, o que é isso aqui? Acho que é como os primatas faziam coisa de comer E mano, a casa é tão grande que tem até um campo de futebol aqui Tá em construção ainda, dá pra ver que tá mal acabado Mas cê é louco, se liga Esses refletores parece que tá de dia um negócio E se liga o que eu achei aqui na área gourmet, mano Isso aqui é um projetor E tem uma parede aqui que vai dar o espaço certinho pra colocar ele E graças a Deus tá funcionando E eu acho que eu tive uma excelente ideia Eu coloquei essa mesa aqui que eu achei Pra concluir nossa ideia E sim, eu coloquei o PS5 no projetor, rapaziada Ele ficou meio pendurado Mas olha o tamanho dessa tela Eu nunca vi uma tela desse tamanho Deve ter o que? Acho que umas 200 polegadas aí Eu não faço ideia real E chegou a hora do rango Porque o homem não é de ferro, né Hum, se liga na batatinha Já deu água na boca aqui Então eu vou jantar com meu pai e com a minha mãe Olha esse escondidinho, meus amigos Então já vou arregaçar esse pratão aqui, mano Tive que fritar uns hambúrguer Porque, sério, mano Eu tô com fome, hein Achei uns pão de leite aqui Que tinha no armário Como se chama isso aí na sua cidade, mano? É pão de leite, né Acho que é o nome universal desse pão Vou jogar uma maionesezinha aqui Já coloquei o hambúrguer no pão E vou guardar esses dois pra mais tarde A gente vai assistir agora um animesinho Uma seriezinha Vamos ver E se liga que louco é essa caneca, mano Tem um formato de caveira Acordei na disposição Pra fazer vários videozinhos da hora pra vocês Mas olha esse tempo Tem até uma piscina em cima da piscina É, rapaziada Não tem jeito O universo, ele me obriga a ser gamer Eu tento, mano De noite não deu pra ver direito Mas tem uma plantaçãozinha aqui também Tem banana, pelo que eu vi Limão, laranja Cê é louco Se tiver um apocalipse Dá pra viver de boa aqui Eu vi esse banquinho aqui De frente pra essa vista maravilhosa E eu tive uma ideia Eu descobri que ele se transforma em uma mesa Então por que não fazer um setup portátil aqui? Já peguei o monitorzinho E a fonte pra alimentar ele Tem uma tomada aqui do lado Então vai dar certinho O cabo ficou um pouco curto aqui Mas deu certo Deu pra conectar ele Trouxe o HDMI pra conectar no videogame E aparentemente tá tudo funcionando, mano E sério Essa vista Esse clima Quem é gamer Não quer guerra com ninguém E até o Paçoca vai ficar aqui pra jogar com a gente Ai, mano Então deixa eu me ajeitar aqui E vambora, rapaziada E cara, eu gosto muito desse clima Sério Eu poderia ficar jogando o dia inteiro nesse filme E esse joguinho aqui Eu mostrei no vídeo anterior pra vocês, né Um joguinho indie aí 2D barra 3D Eu comentei um pouco sobre ele, né No vídeo anterior Mas ele é um joguinho muito divertido, cara Pra quem tá sofrendo aí Com a síndrome do PC Gamer, né A gente acaba vendo vários jogos Nenhum acaba chamando a nossa atenção Tanto assim E foi aí que eu decidi dar uma chance, mano Pra esse joguinho aqui Que eu vi na internet Uma galera comentando E apesar de parecer um joguinho bem simples E bem bobo Ele é bem complexo, né Nas suas limitações ali Você gerencia um bar de sushi De noite E de dia você tem que pescar os peixes Pra você vender à noite E cada peixe tem um valor específico de venda E quanto mais difícil for pegar o peixe Mais caro ele vai ser Então a gente consegue explorar aqui o oceano A gente tem que melhorar o nosso equipamento E de noite a gente consegue vender as coisas, né Os peixes Pra gente investir em mais equipamentos E melhorar também o nosso bar O nosso sushi bar E ele tem uma musiquinha bem vibes assim, tá ligado Onde você, cara Só põe o joguinho E vai aproveitando a vibe dele Não é nem um jogo impressionante Com a história muito densa, tá ligado Mas é aquele tipo de jogo Pra você passar o tempo Ficar de boa Mais ou menos como o Nintendo Switch, tá ligado Você baixa os joguinhos indies E fica um tempão ali jogando E esse jogo tá me prendendo de uma forma, galera Que eu não consigo ficar um dia sem jogar ele Sério Bom, e com esse tempinho aqui Com o videogame Acho que tá faltando alguma coisa, cara E é um cafezinho Eu sou viciado em café E tá faltando Sério, acho que tá pra nascer Alguém mais viciado em café do que eu E ô, alambança Vamos limpar aqui, né Pra não deixar bagunçado Voltamos pro nosso setup Peguei até uma bolachinha aqui Que tá batendo uma fome, mano E aqui nesse lugar O clima parece ser bem doido Porque já saiu um solzão aqui E essa piscina, sério Tá pedindo pra eu pular dentro dela E aqui é muito bonito, rapaziada Se liga Eu achei esse painel aqui Vocês não vão acreditar Quando eu ligo esse botão aqui, rapaziada E sim A piscina ligou um LED Ela tem LED Ai, ai, ai Só faltava um PC Gamer Aqui agora Antes de vir pra cá Eu já sabia que teria um campo E eu comprei essa paradinha aqui no AliExpress Pra trazer E ele basicamente Você amarra no canto do Gol E você tem que acertar Ali nessa cestinha Só que eu sou muito ruim, rapaziada Então provavelmente eu vou errar todas Mas é isso aí Então vamos lá Tive que tirar a sandália aqui Mas e o medo de arrancar o tampão do dedo Bom, pra uma primeira vez Foi muito quase, mano Então vamos tentar de novo aqui Bom, eu tentei, rapaziada Meu negócio é videogame mesmo Agora vou aproveitar a viagem E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau.